Música Tenho a vista tapada por dois metros de botão Este muro à minha volta tira a voz ao quarteirão Cercado no meu mundo, o muro da ilusão Esquecer o que não sou com o voto de afirmação A barreira é para mim, então o que mundo entra é Que é a força que me fecha, é da sombra que me cega Porque essa mal-inventada mente cresce no jardim A relação fica encurtada, falta água no jardim Emburada na rotina vejo a terra assecar Há uma janela por abrir e uma cortina por fechar Tenho a porta barricada, cada ferida é pedregulho Cada gesto da fé vira o volume no entorno Como a tia camuflada na pós-pola reservada É um mundo de entregar e receber em troca nada Porque eu não vou ouvir quanto o pintor Enquanto as mandadas corpos sobre a cama A rejeição existia Quero ver para além deste céu no bar Quero ser maior que este mundo alto Quero ver a luz da sombra que me prenda aqui Quero ver a luz da sombra que me prenda aqui Quero ver a luz da sala Não deixá-los entrar no vago prato abaixo Cada plano feito, cada defeito Viras-te estar, caspetada no teu peito Duvideres do teu valor, congelas a dimensão Aumentas o tamanho do teu muro que limita ação No jardim cheio de terra, o niverno é todo ano Existe uma folha fria para comer cada fã A parede está mais perto e a rua mais afastada Na mesa da sala assopo a cadeira ocupada Temos com o Brasil que a comida sabe nada Aplica-se o teu reflexo e a água desperdiçada Pronto, o técnico, o veragem, tira a corda do braço É o amor que tudo inventa e tudo o resto é fracasso Não ter hora para partir, não ter hora para chegar É deitar abaixo o muro que não deixa alucinar O ideal mais elevado, ouvir o mundo acompanhado E perceber que estar em casa é um espaço ao teu lado Quero ver para além deste céu no bar Quero ser maior que este mundo alto Ver a luz da sombra que me prenda aqui Ver a luz da sombra que me prenda aqui Ver a luz da sombra que me prenda aqui O baixo, 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 baixo O que não deixa alucinar Muito obrigado. Eu vi uma reconvenção. Eu vi uma reconvenção. Eu vi uma folha ignorada. Vi deixar um vazio a cada poema calar. Ficar sem respirar, desamparado no chão. A contar estrelas refletidas numa estrada de alcatrão. Sinto olhares da janela a se marcar. Costumo fora de esta soma negativa. Isto vira gente lutadora. Foco pouco e não vejo o que é visto e não me agrada. Vi crianças serem homens numa rua que se degrada. O mundo não mudou, ainda condena quem tenta. Vejo garante-se entre despensitos com a roupenta. Vi o mundo a metade de um chapéu. Vejo honesta neste metade do meu mundo. E anuncias que eu não presto enquanto pisas uma flor. Há uma nova que germina. Se não sabes por onde vais, esta boa não termina. Ainda tenho mesmo sonho deste pequeno que me conforta. Hei de voar incolorido até ser uma pessoa a morte. E anuncias que eu não presto enquanto pisas uma flor. E anuncias que eu não presto enquanto pisa. E anuncias que eu não presto enquanto pisa. Muito obrigado.